E aí, aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian, e estou trazendo aqui de novo mais um vídeo de Pokémon Emerald. Bom, como vocês viram no episódio anterior, a gente acabou enfrentando um líder de ginásio que usa pokémons do elemento fogo. A gente ganhando essa próxima insígnia, eu saí do ginásio e encontrei com a Mei. Depois de muito papo que eu tive com a Mei, eu entro em uma onda de jornada para eu ir procurar fósseis. Vocês querem saber onde é que os fósseis estão? Então, fiquem ligados nesse vídeo que vocês vão descobrir onde é que está o fóssil e como acessar o deserto. Primeiramente, vocês precisam saber que para acessar o deserto eu tive que fazer uma missão, no qual eu vou deixando no card aí em cima para vocês estarem conferindo o vídeo. Bom, aí eu entrei dentro dessa caverna, desse castelo, eu enfrentei diversos pokémons selvagens. Confesso para vocês que não foi muito fácil, pois toda hora eles apareciam. E meus pokémons ficavam fracos toda hora, eu tive que ficar voltando dentro do pokémon várias vezes, voltando aí, lutando com eles para tentar subir ao topo do castelo, ou não sei do que é. Bom, vocês vão ver aí exatamente como que eu fiz para passar a fase. Confesso para vocês que não foi nada fácil, mas vocês vão ver que eu consegui pegar pelo menos um fóssil nesse vídeo. Depois de várias tentativas, eu realmente percebi que para mim, passar daqueles buracos, daquele piso em falso, eu precisava de uma velocidade certa que alta. Foi aí que eu consegui passar usando a bicicleta. Só que infelizmente, quando eu estava passando com ela, eu meio que tipo assim, deu um problema na gravação do game e não pegou eu passando. E tipo assim, eu não queria arriscar voltar a cair de novo. Você precisa voltar com a bicicleta rápida e passar rapidão no piso em falso. Como vocês estão vendo, essas duas pedrinhas é nada mais nada menos que fósseis. Você pega o fóssil e automaticamente o game, tipo assim, pula para uma cena que o castelo é afundado junto com o fóssil. Confesso para vocês que eu não consegui achar até agora esse fóssil. Fiquei andando pelo deserto, enfrentei vários pokémons selvagens, vários treinadores selvagens também e não consegui. Bom, vou estar procurando esse fóssil mais e vou trazer a parte 2 do fóssil em breve. Não sei se esse fóssil eu vou achar durante o percurso do modo história ou se eu tenho que procurar mesmo, se é por fora da história, uma missão secundária. Quando eu estar achando, vou estar trazendo a parte 2 do fóssil para vocês aqui no canal. Então pessoal, esse foi o vídeo de procurando o fóssil parte 1. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. E fique ligado para próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Lembrando que tem jogos novos que eu estou trazendo toda semana aqui. E é isso aí, até mais galera, fui, até o próximo vídeo.